O Tico Tico O Tico Tico Lá Está comendo todo, todo no ar Olha seu Nicolá, pelo tubar Se vai, vai com o pé, fica papo de luz e espalha Então eu tenho pena, não sei se o que levou E uma filha cheia de tubar é boa Alegre já voando, criando O tubar, tubar, voltando o dia para cá Ouvi mentira, tem que ele não roubou E o seu rosto não se abalva, não se danou Triste, fica, faz, chora e vai se sofrer Algo depois não era um, isso já foi Quero contar, achando, 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 achando Tiveram muitos filhos, amores Então eu tenho pena, não sei se o que levou E uma filha cheia de tubar é boa O Tico Tico, Tico Tico Está comendo todo, todo no ar Olha seu Nicolá, pelo tubar Se vai, vai com o pé, fica papo de luz e espalha Então eu tenho pena, não sei se o que levou E uma filha cheia de tubar é boa Alegre já voando, criando o tubar, tubar Estão no tira para cá Música Hoje um dia, porém, que ele não voltou O seu posto de pau e o enflenador Triste fiquei, quase chorei, mas não vi Mas depois não era um, mas ainda dois Era um contraste, uma vida dos dois Tiveram níveis e seguimos depois Todos agora, com uma aliança, são aqui Comentos sempre no povo, é passando de lá para cá Comentos sempre no povo, é passando de lá para cá Obrigado Obrigado